O meu nome é Miguel Roden, estou aqui nessa entrevista para o jornal O Progresso para falar por que eu não utilizo o telefone celular. Veja bem, eu não sou avesso à tecnologia, muito ao contrário, eu sou um dos apreciadores e acho que a tecnologia vem para nos beneficiar. Só que o que aconteceu nos tempos modernos? O ser humano se tornou escravo do processo tecnológico. O telefone celular surge na sociedade como um auxílio, uma maneira de se organizar, uma forma de se comunicar rapidamente. Só que as pessoas acabam transformando isso num hábito contínuo, ou seja, elas não conseguem mais interromper esse processo. A pessoa está na cozinha, tem que falar com o filho que está no quarto, ela liga pelo celular. As pessoas combinam um encontro, por exemplo, eu combino um encontro com o João da Silva no dia 25 às 14 horas. Aí o João diz assim, ah, mas tu me liga para me confirmar. Quer dizer, se eu combinei com ele, eu presumo que não há necessidade de fazer uma ligação para confirmar este encontro. Ele está combinado, tal hora e tal dia eu lá estarei presente. Então, isso é um hábito ruim que se criou dentro do uso do telefone celular. Existe também aquela questão assim, ó, de cada 10 ligações no telefone celular que tu recebe, pelo menos 9 delas não seriam necessárias. Uma delas tem uma necessidade relativa, mas aquelas 9 poderiam ter sido tratadas outra hora, em outro momento, de maneira pessoal ou de até outra forma. E essa uma que ainda se supõe seja necessária, também talvez não tivesse essa necessidade imediata. Então, o que a gente vê? As pessoas estão hoje vinculadas ao uso do telefone celular, que chegam ao ridículo de terem dois, três aparelhos. O que acontece? As próprias empresas de telefonia veiculam essa ideia. Olha, eu tenho um telefone com um chip de uma operadora, um telefone com chip de outra operadora, tal hora é mais barato, tal hora é mais caro, tal hora é mais barato, tal hora é mais barato, tal hora é mais caro. O que acaba deixando a pessoa em si num estresse, porque ela fica pensando, vai agora o que eu vou usar, o que é mais em conta, o que não é mais em conta. Cria esse estresse, esse cansaço, esse desgaste. Fora o desgaste, que é comprar um telefone celular, né? Porque comprar um telefone celular é uma coisa horrível. Tu vai na loja, escolhe, tu tem 500 modelos de telefone celular, um acessa redes sociais, o outro não acessa, um tira foto, o outro não tira, um filma, o outro não filma, um tem viva voz, o outro não tem. Quer dizer, é aquela confusão geral na hora de decidir pelo aparelho. A confusão geral na hora de decidir por um plano pré-pago, pós-pago, aí tu pega o pré-pago, ele acaba tendo um plano dentro do pré-pago, para que tu economize. Então, na verdade, a pessoa, ela acaba envolvendo uma boa parte da rotina dela em torno dessa coisa que eu não diria insignificante, mas quase, que é o telefone celular. A família, eles possuem telefone celular. A minha esposa, os meus filhos, eles têm telefone celular. Mas o uso do celular feito por eles é bastante restrito. Existe aí um pouco de influência da minha parte, né? Ou seja, assim, eles utilizam o telefone realmente em casos extremamente necessários. O meu guri mais novo, ele vem para o centro, ele vem para o Fundarte, onde ele faz aula de violão. Ele só me liga realmente quando há uma necessidade, mas em geral ele não liga. Isso passam-se meses por vezes que eu não falo com ele por telefone. Porque, como eu disse antes, nós combinamos tudo nos momentos em que a gente se encontra, que é uma coisa bem mais interessante. Essa comunicação eu faço diretamente com as pessoas da minha família. O que a gente faz? A gente levanta junto, toma café junto, almoça junto. O único momento em que a gente não se encontra, todos nós somos eu, a minha esposa e dois filhos, o único momento em que a gente não se encontra é à noite. Porque o meu filho mais velho tem aula à noite e eu, por vezes, tenho algumas atividades que eu exerço durante a noite. Mas o que a gente faz? Na hora do meio dia, por exemplo, sentamos todos nós para almoçar e delimitamos. Olha, eu tenho que fazer isso, o fulano vai fazer aquilo, eu vou sair para ir caminhar à noite, eu vou à academia, eu tenho um encontro. Então a gente vai tratando essas questões de ordem pessoal, diretamente, olho no olho. Aí entra um pouquinho essas questões das relações modernas. Hoje as pessoas pouco se encontram. Uma boa parte delas não se encontra mais na hora do almoço. Uma boa parte delas já levanta sem se encontrar de manhã. Um sai para um lado, outro sai para o outro, nem bom dia, nem adeus. E aí entra essa questão assim, como é que ficam as relações das pessoas hoje? Uma relação fria de tchau, oi, sim, não. Então, no trabalho em geral, eu trabalho no comércio, as pessoas, eu atuo em uma área do comércio em que é necessário que o cliente vá até o estabelecimento comercial para escolher o produto que ele quer, para trocar uma ideia com o vendedor. Então é necessário que ele compareça lá. Claro que existem questões em que ele pode telefonar, mas em geral eles utilizam o telefone fixo para essa comunicação. Ou seja, ligam pelo menos para um telefone fixo. Agora, vou te dizer assim, muitas coisas que são pedidas por telefone, melhor seriam atendidas se fossem pedidas pessoalmente. O que acontece por vezes, assim, as pessoas, hoje em vez de se procurarem ou de se comunicarem frente a frente, olho no olho, né? Onde as relações humanas realmente se travam nesse contato, porque é no olho que tu vai conseguir ver ou sentir, pelo menos, o que a outra pessoa pensa. Como ela está, como ela não está. Isso está ficando um pouco distante da nossa realidade. Se fazendo tudo pelos equipamentos digitais. Então, isso realmente está levando a uma situação bastante séria dentro da sociedade moderna.